Bem-vindo ao Fala My Baby, mais um episódio aí galera, se vocês estão com saudade, espero que vocês, não sei, tenham saudade, tá ligado? Ô cramunhão, pedi pra... Saudade a gente tem de coisa boa Cara, já dá o like aí né, porque ajuda bastante o like aí, já que o canal só perde... Como que o cara chama? Alcance, alcance, tem que publicar 8 vídeos por dia, a gente publica 1 a cada 1 mês Porque quando tu não segue as métricas da plataforma, tu não vai conseguir melhorar, cara, enquanto tu não viver disso aqui, tu não pode fazer mais vídeo É, então dá um likezinho aí que a gente não vai ficar se matando em fazer vídeo, vai fazer um videozinho por semana aí, tá bom, tá ótimo Se não quiser, não deixa também, se for Hoje a gente vai... Dá o dislike, que tem o mesmo efeito Não, não dá mais o dislike, pô, agora não aparece o dislike pra pessoa, tá ligado? Sério? Que merda Tu não vi essa parada? É tão gostosinho de ser odiado, eu não assisto o YouTube, cara Só assisto o Casimiro Casimiro e o Scott do Ediverso Vou cramunhão, hoje a gente vai... vai ver o... um 30 News, vão reagir um 30 News, pô Vai ser a menor porra ideia do que seja isso É, pra galera que não sabe 30 News, eu vou falar pra ti Não sabe eu Eu também não sei direito, mas assim, ó, 30 News, tá ligado? É um canal do YouTube Que fica falando sobre treta de YouTubers, tá ligado? É o... aquele negócio lá do Nelson Rubens De... de subcelebridade Negócio lá do TV Fama, porra Ah, tô ligado, pô, não assistia TV Fama é foda, mas se fuder não, conhece TV Fama, eu conheço a porra de YouTuber e vai te fuder É, a única parada de... De geração, o que que tu é a Z? Não sei Não sei, cara Eu também não... não parei de... É, a única coisa que eu vi, assim, quando eu era pequeno, eu lembro-se na sala de casa que a mãe era aquela da... da família lá, pô Fatos de família Isso é novela, caralho Não, pô, era treta lá da família Ah, Caso de Família Isso, Caso de Família Minha filha é viciada em Cachorro-Quente Gostava da dramatização da Márcia Goldschmidt também, na Band lá Porra, sempre os mesmos atores fazendo as paradas Quando morria a gente era muito bom, cara A pessoa sabia interpretar muito bem a morte Ah, é que imagina, né, cara Eles atuavam ali E depois eles tinham que ir pra Universal e atuar lá também, com os diabos no corpo Ah, cara, é porque ser um ator e ter que dramatizar no programa da Márcia Goldschmidt E a morte pro ator, então eles se matavam muito bem Vamos pro vídeo, então Vamos lá, 30 News, vamos lá É o Felipe Neto... Alguma criança parece que falou mal do Felipe Neto A gente vai reagir isso Como é que é? Como é que é? Como é que é notícia do YouTube? É Felipe Neto... Criança refuta Felipe Neto Criança de 30 anos refuta Felipe Neto Refuta é da época do careca cabeludo Cheirando rola Vamos lá pra porra desse vídeo Não pode falar porra, né? Pode porra Pode porra, tá ligado Jornal Nacional Um garoto viralizou no Twitter ao dizer durante uma entrevista Que Felipe Neto é uma má influência para o público infantil E que ele não deveria dar opiniões sobre política Porque as crianças devem aprender sobre política com os próprios pais Convera Quem é o Felipe Neto pra você? Calma aí, calma aí, calma aí Tem que estudar em casa com aquele monte de pai mongolão Pra ensinar os filhos tudo errado Ele falou que criança tem que aprender política com os pais, não na escola É tipo um professor de história vai lá, vai falar sobre relatos de história, né cara? Hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa Imagina o professor, né? Cara, pô, na Revolução Francesa Geografia, abordagem geopolítica, tu não pode mais pra uma criança Porque teu pai é aquele mongolão tanso do caralho Tem que ensinar Aquele imbecil, reaça, fodido Ah, porque eu vi aquele... Porque o tio Valdo mandou um vídeo Explica tudo Calma aí Filho, o seguinte Que negócio de Revolução Francesa? Os nanorobôs chineses Eles estão invadindo o teu corpo É, exatamente Olha, tá Olha a cara do moleque Ele parece um moleque simpático, cara Ele tem bem... Ah, vestido com roupa da La Costa Coitado Alguém que... Como posso definir, Felipe Neto? Sem eu fazer você tomar um processo É... Vamos ver É, eu acho que ele é uma má influência pras crianças hoje em dia Por quê? É... Que ele bota o jovem no seio da droga Ele faz a criança torcer pro Botafogo Tem a esperança que o Botafogo vai ser um time bom dia Ele sempre coloca as ideias dele nos vídeos Assim, sobre política É um vídeo pra criança Você tá colocando lá a sua ideologia Sua ideia no vídeo Ah, e o moleque manicrefiteiro aí Faz o quê, pô? Vídeo pra adulto? Pra idoso? Manicrefiteiro? Faz vídeo com o Zé Trovão lá pra caminhoneiro, porra Se fuder, moleque Também vá Calma aí, pô Fala assim Há um castigo pra ti, desgraçado Manicrefiteiro Joelhar num milho Raigar esse joelho todo aí Ajoelhado num milho na tarde Parece que passou o blush, né? Tá todo rosadinho Ele começa a falar que o Bolsonaro é genocida Não sei o quê Mas é, porra Não é a doutrinação Mas você tá influenciando a criança Sendo que quem tem Eu acho que quem tem que ensinar a sua política São os pais Não é pra um influencer aleatório Começar a influenciar Obrigado, pai Fechadão com o Lula Tá ligado que os amigos do meu pai Chamam o meu pai do Lula, né? O meu pai é lulista Cara, os meus alunos Me chamam de Lula, cara Teus amigos também? Não, não Só fizeram um bolo imersalho pra mim Com o Estrela do PT E um 13 Sabe o que é engraçado? E eu não sou lulista, tá ligado? A gente não é lulista, tá ligado? O cara só Claro que num universo desse de bosta Que a gente tem que escolher Sei lá, um monte de bosta A gente escolhe o Lula Óbvio, né? A criança, velho Que que os caras tão... Nós somos idiotas também Com essa idade, cara Não, sabe o que que me preocupa isso? Eu sabia de Eu completava de figurinha Pra ganhar uma flauta Essa criança, tipo Ah, um moleque de 13 anos Falou sobre política Nossa, é um gênio Tem 13? Eu acho que tem, né? Pai, estão uns 10 ou 9 anos de idade, pô E tipo, vão chamar ele no programa Já tinha bigode com essa idade? Eu? Tão tudo, né? Eu já tinha Não, não Eu tive há faz 2 anos, pô Ah, tá Nunca, mas nunca tirei o papo Não, não Mas o moleque, tipo Cara, é um molequinho ali Que, tipo Ah, falou sobre política, tá ligado? Não, criticou o Felipe Neto Por falar de política para crianças O Felipe Neto também tem que mudar Esse seu público, né? O público tá crescendo, né? Tem que conseguir cativar a galera É o... O Felipe Neto também tá há um tempo Na internet, né? Então deve ter público dele Tá até aposentado já Cara, quando a gente tinha 17 anos O Felipe Neto tava na internet já, né? Eu lembro de... Pô, acho que eu tinha... Nem tinha, não Eu conheço a mentir para os caras que tinham internet Quando a gente tinha 17 anos, louco Não, tinha, tinha Não, quando eu tinha 18 anos Acho que foi a primeira... Tinha, tinha Acho que o primeiro vídeo que eu me toquei Que era do YouTube Foi o Cude Agulha, tá ligado? Cacete Agulha Cacete Agulha Cude Agulha Não, não Porra, eu lembro de assistir a internet Desde a época da página do Rafinha, cara Meu Deus Ah, não, mas tu já era um garoto mais... Tipo, que tinha tecnologia na família Não, eu conhecia pessoas que tinham tecnologia Porque eu sempre fui fudido É, eu lembro que eu vi a tecnologia Na casa da Eliane Na época que a gente namorava E eu vi esse cacete Agulha E depois eu vi o... Que é essa televisão aqui Diferente Vídeo de gatinho E o Felipe Neto falando do crepúsculo, tá ligado? Nossa, que boas Influenciar seu filho desse jeito Depois do vídeo do garoto criticando o Felipe Neto ter viralizado O youtuber se pronunciou em seu Twitter dizendo Felipe Neto doutrina crianças Disse uma criança doutrinada Depois, Felipe também disse em seus stories Que não assistiu ao vídeo E que não acha certo ficar rindo de uma criança Além disso, Felipe Neto explicou Que acredita que o menino está sendo doutrinado Para dizer essas coisas Olha só Calma aí A gente não pode rir de uma criança mais? Não pode quando a criança cai no chão Não posso rir do meu filho se ele cair? Quando a minha cai eu falo Eico Repete, repete Repete que você vai visualizar no TikTok Dá pra ver que é um molequinho ali Que tipo, porra Ele vai crescer Ele vai aprender muita coisa na vida Espero que Quando ele vê esse... É que nem banda, tá ligado? Tipo, o... Essas bandas que tiveram aí De rock aí Que tipo, eles vão olhar Hoje elas olham pra trás e falam assim Que merda que a gente fez Tipo, essas são as bandas emo, tá ligado? Nada contra emo Mas... Cara, eu vejo um mini-bocinha Porra, meu Puta bonitinho justo O Felipe Neto atrapalhou minha vida É, eu acho que esse moleque Espero que ele tenha conseguido Passar a mão no saco Do todo da B3 Antes de ele tirar o leão todo Do meio da rua Se fuder Viu o garoto ativista de 13 anos Falando de você Gente, então Eu não quis assistir Porque eu... Sabe... Tá vendo vídeo de Botafogo Eu acho errado a gente ficar rindo De uma criança E eu acho que O que estão fazendo Em relação a esse menino É muito errado Eu fiquei sabendo Que ele falou Que eu doutrino crianças, né? Não sei aonde Ou em que vídeo Gostaria muito Que fosse apontado Mas... Ele parece ser uma criança Completamente doutrinada E treinada E justamente Por ele ser uma criança Treinada pra isso Doutrinada pra isso Eu acho O que estão fazendo com ele Até criminoso Eu acho criminoso isso Essa exposição Essas entrevistas E o que estão transformando ele Ele é uma criança, gente E também a notícia Porra, cara O Felipe Neto Consente pra caralho Vê esse cara O Felipe Neto Um poço de lucidez Não, mas bom Pra vocês seriam Ele realmente Não, não Depois de todo Cara Todo mundo erra pra caralho Ele tem que acertar Algumas vezes, né? Não compactou Com praticamente nada Que ele faça Só que tipo Quando ele não está fazendo Conteúdo pra internet Geralmente ele está Falando coisas lúcidas, sabe? O problema é pra mim, cara É, o conteúdo dele Não é pra mim, tá ligado? Então também não vou Criticar o conteúdo do cara Se eu não sou o público dele, né? Realmente Eu nem sei o que ele faz Na internet mais Tipo, ele faz coisa Pra Minecraft, né? As paradas assim Cara, provavelmente Deve ser o conteúdo Voltado pra tipo Pré-adolescente Ou deve ser a idade Do moleque ali Como ele falou Ele doutrinou o moleque, tá ligado? Certo Ele falando de Sei lá Por que ele fala de política Fala bem do PT Do Lula? Não sei Ele expondo as opiniões Dele político E o moleque Criando atenção E ele não deu atenção Ah, então vou odiar O PT e o Lula E vou gostar do Bolsonaro E falar com o Felipe Neto É um cuzão Pelo que eu entendi É tipo O Felipe Neto Ele malha o governo Bolsonaro, tá ligado? Mas isso qualquer pessoa Lúcia faz, né gente? Um governo genocida É óbvio É óbvio É óbvio Mas daí Tipo, o moleque Começou a ter ideias De esquerda Socialista, tá ligado? E o pai Parece do moleque Tipo Ele começou a falar em casa Tipo, sobre isso O pai do moleque Falou não Porque você é de direita Você vai investir na bolsa Que você já tem 13 anos E você tem que E não existe Tipo, comunista Você quer ser um comunista De iPhone, tá ligado? Tipo, é um papo Então ele gostava do Felipe Neto O pai fez ele refletir Sobre o que ele gostava E agora ele Não gosta mais do Felipe Neto Não gosta mais do Felipe Neto E acha que é certo Como o pai dele Converteu ele E que os pais Converteu seus filhos Isso, e na escola também Os professores não podem falar Tipo, sobre questões históricas Porque o pai vai ensinar em casa Tá ligado? Porque o pai tem um conhecimento Abrangente Normalmente esses pais São mestrados em sociologia Eu acho que o pai desse moleque Não só passou a mão No saco do todo da B3 Como deve ter lambido gostoso No saco do todo da B3, né? Já vi de família de berço, né? Porque tipo, na moral É cara de, desculpa aí Mas é cara de padrão paulistano Assim, ô porra meu Desculpa, cara A gente é do sul, mas Tem gente que supera nós Cara, se a gente é do sul, tá ligado? E tá zoando isso É porque, porra É, sou eu, pai Que vergonha O Gato Galáctico lançou a sua primeira NFT E fez o anúncio em um vídeo Em seu canal do YouTube E em um post em seu Twitter Mas o lançamento Não foi muito bem recebido pelo público Já que ele acabou sofrendo hate Nos comentários do vídeo e do post Entre as várias críticas recebidas Os fãs do YouTuber Disseram que ele perdeu a cabeça Ao acreditar que alguém Cogitaria comprar essa arte Principalmente por ser uma ilustração Da antiga versão do Cueio Um dos trabalhos mais pedidos Pelos antigos fãs de Ronaldo Mas que ele vinha se recusando A fazer há alguns anos Olha só o que o público Está comentando Acho engraçado Que antes o Ronaldo falava Que o Cueio Era uma representação material Da depressão que ele estava tendo Por causa da série E aí do nada Dez anos depois O cara vem capitalizar Em cima do bagulho Aí é pra É nesses momentos Que eu fico triste Pelos números de dislikes Cara, não faço a menor bosta ideia Que eles estão falando Mas sabe o que é interessante Que eu estou vendendo Vou dizer o que eu entendi Porque o cara Que a gente tem que dar Um parecido Com o que a gente está entendendo A gente não faz nem ideia O que é o cara O que eu entendi É que o cara fez uma arte Baseado numa arte Que ele já fez Porque os caras estavam cobrando Para ele fazer uma arte E ele quer vender aquilo lá E a galera com avatar de anime Está reclamando Que ele fez uma arte Copiada na dele Que é capitalizar Em cima daquilo Tá ligado? Cara, sei lá Não compra Sei lá, cara Não sei Troca com o avatar, pô Cara, para de ver os vídeos Do soteudo aí Caralho Terem sido removidos Ronaldo literalmente Virou um topo tudo Por dinheiro Mas não é possível, Ronaldo Pelo amor de Deus Eu curtia tanto você Mas você está conseguindo Fazer esse sentimento Sair cada vez mais Poxa Pesquisa sobre as coisas ruins Que as NFTs causam Na natureza E até mesmo na economia Por favor Não pensa só no dinheiro Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E até a próxima Sei lá Que porra Aquela totalmente irrelevante Mas vale o moleque lá Olha, cara Eu tenho Refutando o Felipe Neto Com o nome, mano Sei lá, cara Não tem de porra nenhuma Mas tá bom Aí o Ronaldo lançou o NFT Aí depois o Ronaldo Era o Galacto Galacto lá Galactos Comedor de Planeta Ah, não teria porra nenhuma Na moral Cara, eu achei muito legal Esse 30 News Que trouxe um dos personagens Eu quero ver o Felipe Neto Sendo uma porrada Com o moleque de 13 anos Pô, ia ser Boa Acho que tem que resolver Tudo no soco no YouTube É não fazer aquele negócio Que tá tendo, né Entre os youtubers Lutar num boxe Fazer um boxe Uma parada assim, tá ligado? Ah, isso é aquele Quando aquele mongolão Lá do americano Esse Mas aí ele pegou Um jogador de basquete E no coltio Ah, pegou um idoso Batei no jovem Pra ver se ele não Leva um Então, pô Nunca brigou com o brasileiro Que é Tudo de rua O brasileiro Ele pode brigar Com qualquer um Que ele vai apanhar Tem aquele moleque De 3 anos Que investe na bolsa Tá ligado? Irmão, aqui nós jogamos Capoeira Porta sangueira Valeu aí Espero que vocês tenham gostado Aí desse react Do 30 News E, pô Hoje a gente vai fazer Fazer outro aí A gente escolhe um vídeo Melhor da sua vez É Escolher um É Refutando O O Whindersson Só fica tirando a camisa E mandando pics Pro Vasco Pro É o Whindersson Pro Vasco E o Felipe Net Pro voltar a fogo Né, cara Meu Deus Que desgrado